Olá, viva! Sejam muito bem-vindos a mais um Magazine Verde. A natureza vulcânica dos Açores é mais um dos elementos da sua rica e notável geodiversidade. Nos Açores dispomos de 270, à volta disso, cavidades vulcânicas identificadas. São algumas dezenas de quilómetros subterrâneos com muitos segredos escondidos, estranhas formas de vida. A divulgação e o estudo destas importantes riquezas naturais nos Açores têm ganhado alguma projeção nacional e internacional, em grande parte pelo que resulta do empenho do nosso convidado de hoje, Paulo Barcelos, da Associação Os Montanheiros. Muito obrigado por ter vindo a este Magazine. Não há dúvidas de facto que temos uma riqueza tremenda nas nossas cavidades vulcânicas, quer seja em aspectos geológicos, quer seja também em aspectos biológicos. Sem dúvida, os Açores vendem-se ou só conhecidos internacionalmente pela sua riqueza, pela sua exuberância, daquilo que as pessoas habitualmente conhecem à superfície. Felizmente existe um outro mundo escondido da luz do sol, em termos de património natural espeleológico, com muitas grutas, muitos algares dispersos pelos Açores, que realmente contém uma diversidade e uma riqueza geológica e biológica também, que são extremamente importantes. E começam agora cada vez mais a serem conhecidos, mesmo pela questão de se ter ligado a esse património, à questão turística. Dê-nos um exemplo, Paulo, daquilo que verdadeiramente rico dispomos e que capta, por exemplo, atenções internacionais. Olha, é claro que eu tinha que falar do Algar Carvão. O Algar Carvão é uma cavidade vulcânica que é talvez a que tem a maior projeção internacional a nível dos Açores. É uma gruta que está entre as dez mais importantes do mundo em termos de formações mineralógicas, devido às formações que lá existem. A nível de diversidade também é muito importante e é um marco nessa riqueza. mas não é única. Os Açores têm, neste momento, cinco grutas que são mostradas turisticamente, as chamadas show caves, que foram preparadas com modelos diferentes de gestão, geridas por entidades diferentes, mas que estão abertas ao público de uma forma segura, de uma forma bem promovida e com a gestão bastante cuidada e que são, realmente, vou nomeá-las, portanto, na Ilha terceira temos o Algar Carvão e a Gruta Natal, que é a Associação de Montanheiros que gera. A mais antiga show cave, digamos assim, foi a Forna do Enxofre na Graciosa, um projeto que data dos inícios do século XX. A Gruta das Torres na Ilha do Pico, o maior tubo lábico dos Açores, foi um projeto já da Secretaria Regional do Ambiente de então, também por bastante pressão da Associação das Montanhas para que fosse explorado e, mais recentemente, a Gruta do Carvão em Ponta da Algada, que também, infelizmente, está a ter um enorme sucesso a nível de visitação. São recursos que são procurados, que registam afluências de visitantes bastante grandes e que aí consegue-se ver ou perceber, não só até da gente das próprias ilhas, mas consegue-se ver cenários diferentes, atmosférias diferentes e que é algo sempre muito simpático. Existe, paralelamente a isso, um conhecimento para as pessoas que têm mais interesse nessa área que, para ter esse conhecimento, tem que se avançar para as outras grutas. Para as outras, falou em 272, já há mais grutas e é normal que o processo seja dinâmico, estão sempre a surgir novas cavidades nos Açores e, realmente, essas também interessam. Nós temos o conhecimento da sua localização, mas mais do que isso, das suas medições interiores, de alguns estudos de espeleometria, algumas ainda falta fazer topografias, outras já temos também as topografias feitas, algumas falta montar armadilhas e fazer prospeção direta da biofauna que lá existe, outras, isso já foi feito no passado e está a ser feito de forma regular todos os anos por investigadores da Universidade dos Açores. O Corvo é a única ilha onde, de facto, não existe registro? Não existe, não existe, porquê? Não existe uma questão de gênesis. As nossas ilhas começam a surgir de grandes aparelhos vulcânicos, à exceção de... grandes aparelhos vulcânicos de origem traquítica, à exceção da montanha do Pico. E em cima dessa superfície que já existe, há erupções basálticas, com lava muito mais fluida. Esta lava basáltica é que forma grutas, digamos assim, a lava traquítica é muito espessa, não cria vazios. Posso também explicar rapidamente para as pessoas perceberem, quando temos uma escoada de lava vermelhinha a escoar à superfície da terra, a camada de cima da lava em contacto com a atmosfera arrefece rapidamente, forma rocha e lá dentro, com aquela parte que de alguma maneira isolou do exterior, a lava continua a fluir como se fosse água, como se fosse um líquido que é, no interior e vai baixando, 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 até que por fim acaba arrefecendo e forma o chão, forma muitas vezes balcões laterais, que têm a ver com as estruturas que nós podemos falar, e ficamos com o tubo lávico. No Corvo temos o grande aparelho que formou o caldeirão, mas depois temos uns picos na zona da Vila do Corvo, que formou uma plataforma mais baixa, lavas basálticas, mas que realmente não houve inclinação do terreno, não houve escoadas suficientes para formar. Ainda não perdemos a esperança de encontrar, mas ainda não foi da última vez que lá fomos, portanto, talvez da próxima. A realidade, Paulo, é que este é um processo dinâmico e, de facto, estão sempre a aparecer grutas novas, não é? Estão sempre a aparecer grutas. A verdade é que elas estão sempre a aparecer na mesma ilha, que é no Pico. O Pico tem mais de metade das grutas dos Açores e, como eu disse há pouco, é a única ilha que é integralmente basáltica, portanto, além da enorme montanha que criou um declive, um declive, umas encostas com grandes pendentes ideais para formar lava, depois aconteceu uma série, muitas dezenas de erupções à volta daquela grande montanha, com esquadras que acabaram formando quer os aparelhos vulcanes que formaram algás, quer as esquadras formaram tubos lávicos e não admira que, como eu disse há pouco, que a Gruta das Torres seja realmente o maior tubo lávico dos Açores, com mais de 5 km de extensão e com salas que dá para andar autocarros lá dentro, portanto, é algo que vale a pena ver. Deixe-me recuar no tempo, Paulo. A primeira cavidade vulcânica dos Açores a ser descrita de forma científica foi exatamente no Pico, foi a forna de Henrique Maciel na Ilha do Pico, em 63. Em 63 também, a associação que lidera começa de um modo organizado a formar grupos de exploração e aventura. Sim, eu gostava de fazer um reparo porque, bem da verdade, a forna de Henrique Maciel foi realmente a primeira em que se registrou, em que foi escrito o saber retirado dessa prospeção, ou seja, foi feita esta expedição e resultou em uma publicação. em 62 foram feitas umas primeiras descidas, não foram as primeiras, mas foram feitas mais umas descidas ao algar do carvão por uns coteiros da Força Aérea Americana e que resultou em alguma cobertura a nível de fotografia, alguns registros do que é que viram e do que é que essas expedições muitas vezes pouco mais conseguimos fazer da primeira vez que lá vamos do que realmente fotografar e não descrevemos mais nada porque não há tempo e fica para a próxima expedição. Os montanheiros tiveram a felicidade de, logo do início, aliás, a associação forma-se devido ao algar-carvão. Existe um algar no interior da Ilha Terceira, existe um grupo de amigos que já saiam aos fins de semana para ir caçar coelhos ou ir dar passeios para o meio do mato e de repente ouvem falar daquele algar, chegam lá, montam as cordas, descem, veem o que é que lá está, veem mal porque era muito escuro e não havia iluminação ainda própria para aquilo que estavam a ver e o algar era profundo, mas veem que há ali qualquer coisa que precisa ser mostrada, nomeadamente uns brancos no teto, umas estruturas diferentes e rapidamente dizem olha, isto está aqui qualquer coisa, mas para nós conseguimos avançar, temos que nos ligar enquanto associação para conseguirmos ser entidade, para conseguir captar apoios públicos para este projeto e foi assim que surge a associação e a partir daí, mais tarde veio o túnel e a partir do momento em que o túnel é feito, consegue-se colocar dentro do algar a visitá-lo as pessoas, o fluxo de pessoas muito maior que antes, quando era para a cratéria, está para imaginar, aquilo descia, 10 pessoas por dia se descessem porque era com um sistema de roldanas e de cordas e era perigoso e arriscado e era preciso ser corajoso para fazê-lo. Com a abertura do túnel, que foi logo de início estabelecido essa necessidade, aí as coisas mudaram e realmente a gruta, depois de ter o túnel aberto, surgiu aqui uma orientação já nesse sentido de como é que vamos mostrar isso a mais pessoas e como é que vamos tornar isso num sítio visitável, porque realmente justifica e a associação ao longo desses anos tem vindo a melhorar as suas estruturas, a melhorar aquilo que é possível melhorar para ter uma visitação condigna e estarmos à altura daquilo que são as expectativas dos visitantes. É de facto uma das cinco que referenciou que conta com visitas organizadas. Temos mais alguma que eventualmente conheça e que possamos... Há dois modelos de visitação que podem, que neste caso até já estão a ser implementados. Uma coisa é a visitação como nós fazemos em Algares, no caso do Algar Carvão, ou mesmo na Gruta Natal na Terceira, em que nós temos um sistema de iluminação permanente fixo na gruta e as pessoas, ou com necessidade de usar um capacete ou sem necessidade de usar o capacete, podem, digamos, fazer a gruta, fazer a visita de bons nos bolsos, sem grandes preocupações. As coisas estão iluminadas e funciona deste modo. Já há outras grutas, como a Gruta de Carvão, ou a Gruta das Torres, as pessoas podem ter necessidade de levar a fonte luminosa que os vai guiar, que também tem a ver com a própria preservação da gruta. Eu considero pessoalmente que o que nós temos, as estruturas que nós temos, e nas ilhas em que elas estão colocadas, servem bem a população e os interesses dos visitantes, por essa área em particular da espelologia, servem bem os Açores. Outras ilhas podem avançar eventualmente para um sistema de visitação diferente, um sistema de visitação guiado, em que vão grupos menores, guiados até por empresas de animação turística, com formação para isso, em que levam o seu material de iluminação e quando saem da gruta nada fica lá, tal como quando entraram. Existe essa possibilidade. não tem necessariamente que ser construído um centro de visitantes, levar a eletricidade até lá, não há necessidade disso. Portanto, eu diria que há potencial nessa área, noutras idas, mas num modelo um pouco diferente. Este património requer naturalmente atividades de conservação. Bom, não será propriamente fácil e muito barato lutar pela conservação destes espaços, não é? A conservação do património geológico passa, quando estamos a falar de património biológico, podemos estar a pensar numa gestão ativa em que implica fazer repovoamento com espécies endémicas, por exemplo, de áreas que foram devastadas ou por roteias ou assim. No caso do património geológico, a gente não consegue repor ou muito dificilmente conseguimos repor coisas destruídas. Portanto, quando se fala em proteção é impedir que aconteça, principalmente impedir que aconteça. E quando acontece, tentar melhorar de forma a que o dano não se alastre. Correto. E nessa base, nós temos, lá está mais uma vez o catálogo que foi fundamental para isso, e o grupo de trabalho que existe, o GESPEIA, também é muitas vezes consultado para saber pontualmente o que é que há a fazer, o que é que se pode fazer em alguns sítios. Se, por exemplo, os nossos biólogos de serviço, digamos assim, desse tal grupo de trabalho que eu falei, do GESPEIA, se dizem que uma gruta tem, que está aberta ao público, como estão quase todas, ou seja, que a entrada não está condicionada, se tem um interesse particular a nível de fauna, de artrópitos e de insetos que lá estão, nós sabemos que, de repente, não podemos estar a admitir que uma pessoa qualquer entre lá dentro e que esteja a fumar dentro da gruta. Pode dar cabo parte desses insetos, desta fauna que aí está. Então, poderá passar por simplesmente colocar um engrandeamento à entrada, ou informação a indicar que a entrada está condicionada por motivos de conservação de natureza ou assim. Portanto, é esse tipo de conservação que nos preocupa um pouco, da mesma forma como, no caso dos algares, estar a atirar carcaças de vacas para o interior da gruta, coisas como cortar matas por cima das grutas, e qual é a importância que isto tem? Tem muita, porque as raízes das árvores despassam o teto da gruta e alimentam uns insetos que existem no interior da gruta, que alimentam-se daquela matéria orgântica das raízes das árvores, e cortar uma mata pode ser a morte do que está lá em baixo. Portanto, existem questões assim que pontualmente temos que decidir, temos que aconselhar, pois não decidimos nada. No fundo, é também depois o resultado do trabalho que é desenvolvido pelo GESPEA, que como disse, é um grupo de trabalho multidisciplinar que foi criado em 98 e que é de resto responsável pela introdução de medidas legislativas que se decontam de facto à proteção e à valorização deste património. O património que é reconhecido internacionalmente, não há dúvidas sobre isso, não é? Nós, o GESPEA, antes, portanto, numa fase inicial, nós participámos em vários elementos, nós somos seis, o grupo de trabalho, nós participámos em simpósios internacionais, onde demos a conhecer mais de próximo. Há comunidade científica que mais trabalha com esta questão da espeleologia, da vulcana espeleologia, porque existe, estamos a falar de um simpósio que acontece em dois anos em diversos países do mundo, mas os simpósios de vulcana espeleologia, portanto, isso tem que ficar bem assente, porque há uma comunidade que se preocupa com as grutas vulcânicas e há de haver outros simpósios, obviamente que existem, na Europa existe um que acontece anualmente, em que se debatem outras questões ligadas a grutas calcárias. Exatamente. Dentro das grutas vulcana espeleológicas, portanto, nós começámos inicialmente por apresentar, ao dar a conhecer o potencial que nós temos cá, e depois, mais tarde, penso que em 2004, acabámos trazendo essas pessoas cá e organizámos-nos ações de um simpósio internacional, que ocorreu muito bem, foi no Pico, como é lógico, mas compor os simpósios a outras ilhas para conhecer exatamente a terceira, a Graciosa, a São Miguel, para conhecer as outras grutas, mas que realmente as pessoas ficaram a ver o que é que nós temos e foi muito gratificante ver, falar com essas pessoas e ver o reconhecimento que são. Estamos a falar de pessoas que conhecem grutas no mundo inteiro, porque algumas delas são, digamos, habituais a todos os simpósios que acontecem, seja na Arábia Saudita, seja na América do Sul, seja no Texas, seja no sítio que for, no México ou nos Açores. Portanto, vão a todas, conhecem grutas em todo o lado, e essas mesmas pessoas conseguem-nos dar uma imagem daquilo que é o panorama geral e nós ficamos, nós fazemos as nossas extrapolações e ficamos satisfeitos com aquilo que temos. Estão previstas novas expedições científicas? Dizer que, não faço ideia, mas o palco me transmita, são expedições com muita regularidade que fazem? Não, não costuma a ser, porque o que acontece, há aqui as expedições científicas, implica conhecer, ir aos sítios para ficar verdadeiramente a conhecer os recursos, o património que lá está. Uma recolha de dados mais intensiva, não é? Acontece que nós temos coisas que, por exemplo, nós temos feito expedições anualmente, retomámos essa prática, as associações montanheiras, de tentar fazer no início de cada ano expedições para ir suprindo algumas lacunas. Inicialmente, nós queríamos suprir lacunas, coisas em falta de grutas que já conhecíamos, só que cada vez que vamos tentar resolver esse problema, surge-nos uma gruta nova e depois fica adiado para a expedição do ano seguinte. Então, vamos nisso, andamos nisso e ainda bem. E nós temos feito essas expedições. Paralelamente a isso, connosco que trabalha tão bem o professor Paulo Borges, que é, digamos, em termos de dente de mofauna, cavernícola, é a pessoa que mais investigação tem feito e liderado, algumas pessoas trabalham com ele nos Açores, o professor Paulo Borges da Universidade dos Açores. e já funciona um pouco diferente, porque aí é necessário colocar armadilhas e depois, se as armadilhas têm que ser levantadas, já a expedição acabou há imenso tempo. Portanto, duas semanas depois ou assim. Portanto, o que implica que muitas vezes isto seja feito fora, porque não é possível fazer juntamente com a restante recolha de informação. O que é que nós fazemos nas grutas? É feito um levantamento, uma ficha de campo, em que é feito o levantamento das estruturas que as grutas possam ter, as estruturas geológicas. é feito um conjunto, tomado um conjunto de observações, de coisas particulares que possam ter, até o uso humano, que algumas delas foram alvo do uso humano passado, presença de coisas que normalmente não estão lá, como ossadas, uma cabra ou qualquer coisa do género. E fazemos levantamento de fotografia e também, que é muito importante, a topografia da gruta. E a topografia da gruta é, digamos, o que nos leva mais tempo. Porque nós temos que fazer todos os troços da gruta, todas as ramificações, mais pequenas que sejam, mais baixos que sejam os rastejos. E com a cobertura fotográfica e eventualmente filmagens que fazemos, a gruta para nós fica naquele momento encerrada. Portanto, passamos à seguinte. E isso leva algum tempo, daí que o esforço em termos de exposições, tivesse mesmo que ser retomado e que seja um trabalho que, num futuro próximo, não vamos certamente dar por encerrado. nas outras ilhas, à exceção do Pico, nós, na terceira, conseguimos descobrir uns pequenos tubos lávicos, que para nós são quase insignificantes. Mas, nas outras ilhas, não temos tido sorte de descobrir mais nada. Não nos chega essa informação, porque muitas vezes, trabalho de campo podemos fazer e não encontrar nada, é mais fácil sermos reativos já por parte de pessoas que utilizam os terrenos que nos dizem, olha, eu acho que tem uma gruta, porque vi uma abertura e desaparece lá coisas. Paulo, estamos mesmo no final do nosso tempo, dizer que os montanheiros têm, de facto, desempenhado um papel importantíssimo na divulgação daquilo que é o nosso património e ambiente subterrâneo dos Açores, atingindo patamares de projeção nacional e internacional, de facto, tremendos. Sei que têm entre mãos a recuperação do vosso museu vulcanológico. Sim. Vai abrir portas em breve? Vai abrir portas, não sei se em breve, mas vamos trabalhar para isso. Foi necessário fazer uma intervenção de fundo em termos estruturais do próprio edifício, que já está feita. Agora é a questão da musealização que vai avançar para realmente, vamos ver se não demora muito, realmente é um museu muito procurado, porque é muito específico, que é o único nos Açores, e tinha um espólio muito importante que tem que voltar a ver a luz do dia. Esperemos que não demore muito realmente, mas será para breve. Paulo Barcelos, desejo-lhe imenso sucesso, muitas expedições às nossas cavidades vulcânicas e agradeço mais uma vez o facto de ter estado presente no nosso Magazine Verde. Na próxima semana vamos virar atenções para aquela que é mais uma imagem de marca do arquipélago em matéria de património natural. proponho-lhe redescobrir as lagoas dos Açores. Até para a semana. Tchau. 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 Tchau.